Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma semana aqui, né minha gente? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é segunda-feira, é vídeo da nossa hashtag Black do Crochê o retorno e roda a vinheta! Como é que vocês estão, hein minha gente? Desejando pra vocês uma ótima semana, né? Um ótimo início aí de semana, que a sua segunda-feira seja maravilhosa e iluminada. E eu começo mostrando pra vocês os materiais que eu vou usar pra confeccionar, que eu quero fazer um jogo, mas eu acho que eu não vou conseguir dar conta de trazer as três peças pra vocês nesse vídeo aqui ainda, tá gente? Mas o que eu consegui confeccionar, eu vou trazer, vou mostrar pra vocês. Se eu não conseguir trazer a peça inteira, eu vou mostrando também, né, no decorrer do vídeo. Mas fiquem ligadinhos, gente, porque é um modelo lindo, maravilhoso, que eu me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. E aí, com essa bolinha aqui de vermelho, essas sobrinhas aqui, eu vou fazer as minhas square, eu vou usar o cru, é o bege, né, café com leite, e o marrom. Aí, eu tô na dúvida se eu vou tá usando o mesclado pra fazer, o mescladinho verde pra fazer a parte do verdinho da união das square. Tô ainda na dúvida, por isso que eu nem trouxe aqui pra mostrar pra vocês, tá gente? Então, olha, eu, aqui a Gil, né, do Ateliê Crochê da Gil, a Lorena, do Ateliê Loren Crochê, a Luana, do Ateliê Luartes Crochê, e a Gisele, do canal Crochê da Gi Oficial. Estamos unidas, né, juntas aí, empenhadíssimas pra toda segunda-feira trazer vídeo pra vocês da nossa hashtag Black do Crochê O Retorno, e convidar vocês pra tá participando com a gente também, tá bom? Então, terminando aqui meu vídeo, vamos correr lá pro canal das meninas pra ver o que que elas trouxeram de novidade hoje, né, de inspiração, modelo, cor, e é isso, gente. Então, eu vou correr aqui, né, contra o tempo pra tá confeccionando a minha peça, e logo, logo eu volto trazendo tudinho aqui pra vocês. Lembrando que o link do canal das meninas, né, que estão participando comigo, vai estar na descrição do vídeo, e o link da videoaula da peça também, que eu vou trazer pra vocês, vou deixar também na descrição do vídeo. Então, deixa um joinha aí pra ajudar a amiga Gil, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e vamos respirar, segunda emoção, e eu já volto! Voltei, pessoal, finalizei uma peça, que é o tapete maior, né, vocês estão vendo ali já a pontinha dele. E aí, eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu achei que no armarinho da minha cidade, Folha de Louro, ó, tinha acabado o meu, aí eu comprei mais um, ó, Folha de Louro, não sei se vai aparecer bem a corzinha pra vocês, gente, eu amo essa mescla, daí só tinha esse, se tivesse mais um, eu ia pegar mais um, porque eu gosto demais dessa mescla aqui, gente, deixa muito bonito, olha aqui pra vocês verem, então tem um square já emendado, cheio de arremate pra fazer, esse daqui vai ser, um vai ser a tampa do vaso, e o outro vai ser o tapete menor, tá, pessoal? E aí, então, daquelas bolinhas vermelhas, ainda tenho sobras, ó, porque eu só fiz os square, né, gente? Do marronzinho também usei uma bolinha, ainda ficou essa daqui, porque foi só uma listinha, né, que eu fiz, uma listrazinha que eu fiz, e aí já comecei a fazer uma square marrom, só que tá lá na sala, gente. Então, do cone também ainda nem mexi, aqui ainda tem bastante, sobra de cru, o bege usei um pouco mais, ó, mas eu creio que vai dar pra fazer as outras duas peças. Gente, eu tô um pouco chateada, sabe? Tá aqui, ó, até vou virar aqui com o meu super tripé de cone aqui pra vocês verem, ó. Ele tá lindo, gente, a distribuição de cores, assim, eu acho que eu acertei, porque ficou muito lindo, porém, minha gente, não sei, acredito eu que na hora de fazer a carreira de somente pontos altos, eu vou ter que diminuir em alguns momentos, porque não sei onde eu tô errando, mas o bico tá embabadando, eu já desmanchei, já refiz, e aí, gente, continue embabadando, eu vou mostrar pra vocês verem, tá, onde que tá, aonde que tá ficando, né, as, o... Onde que tá embabadando a peça, né, já tá até me enrolando aqui, tão chateada que eu tô, porque o tapete tá tão lindo, tá tão lindo, mas o bico de acabamento não sei, pessoal, por que que ele não, não casou ali. Mas, enfim, então, agora eu vou mostrar pra vocês a peça, né, não tá arrematado, vocês vão ver fiozinhos, é, exibidos aparecendo ali, né, e vou falar pra vocês a medida que ficou, e aí, depois, vou pesar junto aqui com vocês, que ainda não, não pesei pra ver quanto de material foi gasto, tá, gente? Olha, pessoal, a gracinha que ficou esse tapete, tá muito, muito lindo. É que eu liguei a iluminação artificial, mas ficou mais estranho ainda, gente, porque tá chovendo muito aqui na minha cidade, né, começou a chover, é, desde ontem, e, assim, não para mesmo, então, tá, tá, assim, um tempo bem feio, sabe, bem fechadão, então, mesmo ligando a iluminação não vai ficar legal aqui pra vocês, então, deixei somente com a luz do ateliê mesmo acesa, né, e a janela que tá aberta. Pessoal, olha, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Esse vermelho aqui, gente, sem ser mesclado, ó, somente com o barbante colorido, ficou muito lindo, ficou um charme, mas eu tô triste, né, como eu falei pra vocês, a minha sombra. Não, ajeita, gente, eu dei uma esticadinha aqui nele, ó, mas vocês vão ver, aparece as ondinhas, né, eu acho que eu vou ter que diminuir aqui onde há duas correntinhas de separação, ó, aqui eu já diminuí, já coloquei um ponto e aqui coloquei um ponto, né, porque eu tinha feito a primeira vez, nossa, ficou terrível, ficava assim, ó, sabe, por mais que eu ajeitasse, não, não adiantava nada, e aí eu andei diminuindo nos cantos, coloquei um ponto, só que eu acho que aqui no meio também, em alguns momentos eu vou ter que colocar um ponto alto ao invés de dois, por causa da minha tensão de ponto, né, gente? Pulei mais pontos aqui também pra fazer ou diminuir aqui no leque, né, ao invés de colocar quatro pontos altos o picô, colocar três pontos altos, só que daí ele não vai ficar cheinho, gordinho, e eu gosto dele bem cheinho. Ai, gente, olhando assim, ó, não parece, né, mas se eu pegar ele e colocar no chão, ele não vai ficar retinho, ele vai, a tendência dele é dar uma leve embabadada assim, é que eu dei uma esticada boa aqui nele pra poder gravar pra vocês, né, e tirei as medidas, gente, ele ficou 67 de comprimento por 45 de largura, olha lá, ó, já começou, ó, tá vendo? Então, eu vou ter que desmanchar o bico, vou sim dar um jeito nele, porque eu quero fazer um joguinho de banheiro, gente. O modelinho, né, não falei pra vocês, é o modelo do tapete lá do canal da Amanda Vieira, que é o tapete Miss, modificado, a única coisa que eu fiz aqui de alteração foi o bico de acabamento, né? Que eu tô colocando esse bico em todas as minhas peças, gente, ele é muito rápido, muito prático, e deixa bem bonitinho, então, a única alteração que eu fiz da videoaula da Amanda foi que eu coloquei esse bico de acabamento, né, o que ela coloca é um bico bem bonitinho, é um bico que deixa a peça mais chique, ainda mais sofisticada, né, mas eu quis adiantar meu lado e colocar esse biquinho mais simples, porém, não ficou legal. Tá embabadando demais a minha peça, mas olha que lindo, minha gente, esse contraste do marrom escuro com as esquerdinhas vermelhas, né? Bom, pelo menos eu aqui tô amando ver essa combinação, e eu quero fazer, então, a tampa do vaso e também o tapetinho menor, mas antes eu preciso dar um jeito nesse bico de acabamento aqui, né? Preciso dar um jeito nele, ó. Vou desmanchar com dor no coração, né, porque a gente sabe que é tempo, leva tempo, né? É o meu tempo que ficou perdido, entre aspas, aqui, porque eu vou ter que desmanchar, só que eu não vou vender uma coisa feia, né, gente? Combinação perfeita, maravilhosa. Tem muitas pessoas pedindo a videoaula desse biquinho de acabamento, gente, ele é muito, muito facinho de fazer, só que aguardem, porque eu tô gravando a videoaula de um tapetinho retangular no modelinho Elos, que fez muito sucesso, faz até hoje muito sucesso o modelo retangular Elos, que tem aqui no meu canal, porém, eu dei uma repaginada nele, gente. Deixei ele um pouquinho mais econômico e, ai, muito lindo. E eu vou colocar esse bico de acabamento aqui, então, no tapetinho Elos, e aí eu vou trazer pra vocês a videoaula, tá? Pesando aqui o tapete, né, porque eu já tava quase finalizando e esquecendo de pesar ele, 300 gramas, gente, 301 gramas, 300 gramas, então, vocês viram, né? Tapete super econômico, pela medida dele, quase 70 centímetros de comprimento, comprimento, ele só é estreito. Mariana, peraí, gente. Pronto, dei uma pausa aqui, porque o nenê tava batendo na porta, né, Mari? Ela tá com o pai dela, mas aí, ela começou a bater aqui na porta, eu abri pra ela entrar, ela não fica longe da mãe mesmo, é assim. Mas, então, gente, como eu tava falando pra vocês, ele ficou uma medida bem boa, então, o peso dele também ficou excelente, né? É um tapetinho econômico, eu aconselho vocês a tá fazendo aí pra Black Friday, porque dá pra usar as sobrinhas, gente, então, pode tá vendendo no preço também bem mais acessível. E a videoaula, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês encontram no canal da Amanda Vieira, gente, é o tapete Miss modificado. E eu tô muito ansiosa pra fazer a tampa do vaso, porque quem já viu, né, quem já viu esse modelinho, quem já fez esse modelinho... Mais uma pausa, né, mas vocês já estão acostumados. Então, vamos lá, gente, como eu tava falando, eu quero muito fazer a tampa do vaso do modelinho aqui, a Amanda faz, né, que ele é oval de um lado, e na parte de trás, ele é a parte retangular, né? Então, vocês vão ter que aguardar, gente, os próximos vídeos, né, quem quiser assistir aí comigo a saga do tapete, ela até desligou a balança. Então, gente, quem quiser assistir aí comigo a saga desse tapete, né, desse jogo de banheiro, fica atento aos próximos vídeos, né, gente? Eu vou conseguir dar conta, sim. Vou dar um jeito nesse bico de acabamento, vou deixar ele perfeito, porque o tapete vai ficar retinho, não vai embabadar. Vou conseguir, gente, eu vou diminuir ponto, vou diminuir ali os leques, eu não sei, é alguma estratégia que eu vou ter que recorrer, né? Porque o crochê, assim, né, gente, o que dá certo pra uma artesã, pode não dar certo pra outra, né? O que dá certo pra mim, pode não dar certo pra você. Por isso que a gente sempre fala, né, eu principalmente falo nas minhas videoaulas, que sempre temos que fazer as nossas adaptações, né? Por mais que a artesã passe o... Ali, bem explicadinho, acontece da tensão do ponto da gente, às vezes, não, acaba não dando certo, né? Mas é isso, gente, o meu vídeo da hashtag Black do Crochê foi esse, mais um vídeo de inspiração, de modelinho, de cor, de peça simples e vendável que você pode tá colocando aí pra sua Black Friday. Gente, tamo quase chegando, né? Tamo quase aí, já com o pezinho em novembro, e a Black Friday é na última sexta-feira de novembro, né? Vamos nos preparar pra bombar nessa Black Friday, nessa Black do Crochê, né, gente? Lembrando, então, a videoaula, né, o link da videoaula vai estar na descrição do vídeo, e vocês podem ir lá também no canal da Amanda Vieira, que é lá dela, tá, gente? É do canal dela, que eu tirei o passo a passo desse tapete maravilhoso, modelinho retangular perfeito pra quem tem dificuldade de fazer tapete retangular. Eu indico, gente, eu aconselho você a tá fazendo esse tapetinho, que é o tapete Miss Modificado, né? Amanda Vieira, se você ver esse meu vídeo, um beijo, minha querida! E é isso, pessoal, eu acho que eu já dei todas as informações necessárias, né? Tô chateada aqui com o bico de acabamento, mas eu vou dar um jeito, né, gente? E vamos correr lá pro canal das meninas agora, né? Eu, finalizando aqui com vocês meu vídeo, vou lá no canal das meninas, ver o que que elas trouxeram pra hoje, né, pra essa segunda-feira maravilhosa. O que que foi de novidade que as meninas trouxeram? Gente, o link do canal da Luana, da Lorena e da Gisele vai estar também na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, é isso, eu vou finalizando por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa aquele joinha pra ajudar a amiga Gil. Participa com a gente colocando aí, hashtag Black do Crochê. Que se você fizer um vídeo participando da hashtag e colocar hashtag Black do Crochê o retorno, o YouTube une os vídeos bem rapidinho e a gente consegue ter acesso aos vídeos de vocês, tá, gente? Então, se você gostou também, deixa aquele comentário, né, o que que vocês acharam aqui do modelo, da cor, da combinação. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem também sugestões pra não embabadar o bico, eu agradeço. E eu vou finalizando por aqui. Vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo, um grande beijo, a minha gratidão é eterna e até o próximo vídeo!